O ministro Helder Barbalho vem à comissão apresentar os projetos do Ministério para a retomada das obras do ramal do Apodi e do Eixo Norte. A conclusão dessas obras é necessária para que as águas do Rio São Francisco possam chegar ao estado do Rio Grande do Norte. O pedido dessa audiência pública foi feito pela senadora Fátima Bezerra do PT do Rio Grande do Norte. O ministro Helder Barbalho deve falar também sobre a revitalização do Rio São Francisco. A reunião da comissão está marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã.